Amor, amor, você viu que tá chovendo lá fora? Sim. Eu te desafio a entrar no mar agora, no meio da chuva. Ai, meu bem, claro que não. Não. Não e não. Como assim, amor? É um desafio, cara. É um desafio? Você não tem coragem? Meu bem, eu não vou sair do quentinho, da minha cama, pra ir lá. Mas você não tá na cama, você tá no banheiro. Mas eu vou ir pra cama agora, vou tentar assim com a cobertinha. Tá, se você conseguir, eu te dou mil reais. Mil? Mil reais pra entrar na água? Pra entrar no mar, agora. Que é uma coisa que eu já vou fazer mais tarde? É, e talvez eu entre com você ainda pra te acompanhar. Eu aceito. Aceita? Lógico, é mil reais. Então tá, então arruma o seu cabelo, coloque uma roupa e bora pro mar. Pois é, rapaziada, já estamos no caminho aqui da praia. Vai entrar mesmo, amor? Vai ter coragem? Você me desafiou, meu bem, sabe que eu não posso fazer. Então vamos ver. Chegamos na praia, rapaziada. Tá nublado, dando um chuvisco agora. A chuva até deu uma diminuída, mas ainda tá chovendo, entendeu? Então eu quero ver se a Natália vai ter coragem de entrar na água ou não. Apaziada, a Natália tá esperando a chuva voltar, porque o desafio era na chuva e agora deu uma parada. Então eu vou entrar, mano. Lembrando que tá nublado, a chuva pode voltar a qualquer momento e a maré não tá tão calma assim não, tá ligado? Aqui é a praia mais calma de todas e mesmo assim a maré tá braba, tá ligado? Olha isso, eu tô vendo meus pés lá embaixo, mano. Caramba. Eita, eu escutei um barulho ali, mano. Será que é algum bicho? Sei lá. Mas deixa eu continuar entrando. Deixa eu ver até onde eu consigo chegar aqui. Rapaziada, olha como aqui parece uma piscina, mano. Tipo, ali já deve ter tubarão pra lá, tá ligado? Tubarão, outros animais. Inclusive eu tava vendo um bicho andando por aqui, mano. Em algum lugar aqui. Só que tem a chance de ser uma tartaruga, tá ligado? Porque aqui tem muita tartaruga nadando, vocês não tem noção. Inclusive tem um barco ali, olha isso. Barco de pescador. Será que eu consigo chegar lá, mano? Nadando? Comenta aí se vocês acham que eu conseguiria chegar lá nadando ou não, tá ligado? Claro que assim, pra nadar também, o ideal seria eu comprar às vezes uma nadadeira, né? Que é aquele negócio que você põe no pé, e aí você vai... Ah! Que isso, amor? Amor, não me dá susto assim não, véi. Você é doida. O grito que ele tem, eu vou muito bom. Amor, eu dei um grito aqui que todo mundo tá olhando pra mim agora e pensando, o que esse menino tá gritando, mano? Um mar tranquilo desse, tá ligado? Gente, que susto que ela me deu, mano. Louca, você não pode me dar susto assim não, sabia? Essa praia aqui parece uma piscina gigante, né? Parece, não parece? É uma piscina. Oh, olha isso. Muito gostosa dessa água. Piscina meio verde. Ó, assim que voltar a chuva, eu vou te desafiar a ir no fundo do mar. Não, calma. Vou te desafiar, já desafiei na verdade, você já topou. Tá bom. Você vai ou vai desistir? Eu vou aí, mas eu quero meus mil reais. Beleza, valendo mil reais, quero ver se você vai ter coragem. Pingou em mim. Pingou em você? Deu uma gota aqui, ia sentir. Não, tipo assim, tá chuviscando, entramos no mar na chuva. Só que na verdade era pra ser uma tempestade, né? Gigantesca. Vamos esperar um pouquinho, mas amor, é o seguinte. Eu tô vendo uma mancha ali no mar. Você tá conseguindo ver? Não sei se vocês estão conseguindo reparar, rapaziada. Vocês estão vendo uma mancha bem aqui, ó, em cima do meu dedo. Vocês estão vendo? Eu tô vendo aqui. Do tamanho de um tubarão? Não, calma. Calma, amor. Calma. Calma. Não precisa disso, cara. Se for um tubarão é... Cara, eu acho que esse negócio de tubarão morde, 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 isso aí é coisa que os filmes colocaram na nossa cabeça, tá ligado? Tubarão, pra falar a verdade, é só um animal que tá no habitat dele e tá de boa, mano. A gente que tá invadindo, tá ligado? Você ia me assustar... Hã? Você ia me assustar de novo, cara? Não, vim der, me chama... Você ia me assustar de novo. Amor, para de me assustar, pelo amor de Deus. Eu vim chamar pra gente ir pra lá. Entendi. Vamos pra lá, então. Vamos pra lá e daqui a pouco a gente entra de novo. Rapaziada, não sei se vocês vão conseguir ver, mano, mas tem uma tartaruga ali. Olha ali, rapaziada. Vocês conseguiram ver? Tem uma tartaruga ali. Olha ali, tá vendo? Viu? A tartaruga saindo pra fora. Caramba, mano. É o que eu sempre falo, mano. Se tem animal aqui, tem predador, tá ligado? Isso me deixa um pouco assustado. Amor, onde você tá indo? Vou mergulhar. Vai mergulhar pro fundo? Mas aqui, tá nublado, a maré não tá legal. Você tem certeza? Não, tá de boa também. Parece uma lagoa. Então vai lá. Vai indo lá que daqui a pouco eu vou lá conseguir ficar com você, tá? Rapaziada, eu tô pensando em ir naquelas pedras ali, mano, pra ver que bicho que é que tá fazendo barulho ali, tá ligado? Tá me puxando, amor. Que isso? Que isso? Água tá me puxando. Como assim a água tá te puxando? Amor, amor, peraí. Amor. Amor. Dá mão. Aí, dá mão. Calma. Calma. Respira. Respira. Tá de boa? Tô. Tá de boa? Respira. A água do nada tava ali, ela começou a me puxar. Eu acho que tem algum tipo de correnteza, velho. Tem alguma coisa ali, meu bem. Meu bem, vamos pra lá, você consegue nadar? Calma, eu vou tentar, calma. Amor de Deus. Vou tentar te puxar. Alguma coisa ali. Vem vindo, vem vindo, bate o pé aí. Isso, boa. Bate o pé, isso. Vai, tem alguma coisa ali. Vem, vem vindo, vem vindo. Véi, temos que voltar pra praia, sério. Vamos voltar pra praia, porque tá chovendo, eu acho que essa maré é forte por causa de chuva. Lá atrás, olha lá, tem trovão rolando, mano. Isso aí tá dando correnteza. Vamos voltar rápido pra cá, pelo amor de Deus. Pelo menos pra areia. Rapaziada, é o seguinte. Desde aquele momento que a gente tava na praia, até agora já passou um dia, entendeu? Inclusive, olha só como o dia amanheceu, mano. Totalmente nublado. Eu acho que agora a nossa temporada de sol aqui na praia tá acabando, tá ligado? Inclusive, mano, olha isso. A Natália tá dormindo até agora, mano. Não, isso daí. Isso tá errado. Eu vou ter que acordar ela agora. Pera aí. Peguei esse copo. Cheio ele com um pouquinho de água. E vou jogar na Natália, mano. Ela vai ficar muito boa, com certeza. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, flor do dia. Não tô acreditando que você fez isso, véi. Isso o quê? Meu bem, você jogou água na minha cara, tá? Olha o tanto. É pra refrescar, meu amor. Sério, eu não tô acreditando que você fez isso. Mas você tá sentindo calor, não? Por que que você fez isso, meu bem? Porque tá calor, cara. Tá calor, gente. Precisa acordar, precisa, entendeu? Dar aquele gás. Eu acordei já, eu já caminhei e voltei a dormir, meu bem. Ah, mas aí eu não sabia. Eu não sabia. Pelo menos você tomou uma aguinha já. Entendeu? É isso, tá? Não, vem aqui não. Pera aí. Não, ó. Calma. Ó, ó. Pera aí. Não, não vou abrir. Tô vendo. Não vou abrir. Eu quero ver. Por que que eu vou ver? Como assim? Que que você tá tramando? Ai, mano. Pra que que eu vou fazer isso, véi? Agora eu vou poder ficar de boa aqui, porque ela tá tramando alguma coisa. Amor? Amor? É... Você tá aí? Tá tudo bem? Amor? Amor, foi só um pouquinho de água, cara. Não precisa fazer nada, não. Ah, mano. Não devia ter acontecido. Amor? Ué. Ela não tá aqui mais. Amor, cadê você? Ó, parei de brincar, tá? Não tô mais brincando. Tô fora agora da brincadeira, tá? Caramba, ela sumiu mesmo. Sumiu totalmente. Será que ela tá lá fora? Ela não projeita. Amor? Amor, é sério, véi. Eu não tô brincando mais. Ah, véi. Meu Deus do céu. Não me assusta assim não, amor. Nossa, eu não aguento, cara. Eu que não aguento. Você acabou de jogar a água na minha cara. Mas você pode ter certeza que vai tomar uma vingancinha, tá? Ah, essa aí foi a vingança. O susto você me deu. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Não foi mesmo. Tchau.